Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo eu estou aqui para vocês depois de A Lagoa Azul, que é um filme dos anos 80. E lembrando que esse filme não está passando na TV aberta agora. Faz bastante tempo aí que a Globo não coloca mais esse filme para passar. Mas eu resolvi trazer para vocês porque eu tenho certeza que vocês queriam saber como os atores principais estariam. Infelizmente também eu não consegui achar os atores infantis, o elenco infantil do filme. Infelizmente eu só consegui achar os dois, a Bloke Shields e o Christopher Artikens. Mas eu espero que vocês gostem desse vídeo, né? E se você tiver gostado, deixa bastante like aí embaixo, se inscreva no canal e ativa o sino de notificações para assim não perderem os próximos vídeos que eu vou postar aqui diariamente. Lembrando que amanhã vai ter a Baba McFee aqui no canal, então já corre lá, se inscreve, né? E sem mais delongas, bora para o vídeo. A Lago Azul, ou no inglês The Brulegon, é um filme de aventura e drama romântico norte-americano dos anos 80 dirigido por Randall Kayser, com um roteiro escrito por Drogas de Stuart, baseado no romance de 1908 do mesmo nome, The Henry the Very Stackpole. O filme é estrelado por Brooke Shields e Christopher Atkins. Sua trilha sonora foi composta por Basil Poledores, e a cinematografia foi realizada por Nestor Almendros. O filme conta a história de duas crianças abandonadas na ilha paradisíaca do Pacífico Sul, sem nenhuma orientação ou restrições da sociedade. As crianças crescem sozinhas na ilha e enfrentam mudanças emocionais e físicas a medidas que atingem a puberdade, apaixonando-se. O filme contém um leve conteúdo sexual e sinais de nudez frontal. O filme teve um custo aproximado de 4,5 milhões de dólares, e sua receita mundial faturou 58 milhões de dólares apenas na América do Norte, sendo assim um dos filmes mais representados como melhor, dependendo do tamanho do tanto que foi gasto. Também é um dos filmes que mais passa na TV aberta, inclusive na Globo, mas infelizmente desde um ano atrás parece que a Globo não coloca mais esse filme para passar na TV aberta, mas mesmo assim resolvi trazer para vocês. Eu espero também que a Record, a Record talvez passe esse filme em breve. Chegamos ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Se você tiver gostado, deixe seu like aí embaixo. Se inscreve no canal e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos que eu vou postar aqui diariamente. Lembrando que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta, então é simplesmente você ativar o sino para vocês não perderem. E então eu vou estar esperando vocês no próximo vídeo, então até o próximo vídeo pessoal.